Música Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de junho, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania recebeu os pais da jovem Isadora Viana Costa, que morreu no dia 8 de maio no município de Imbituba, estado de Santa Catarina. Eles suspeitam que a filha foi vítima de feminicídio. Os familiares solicitaram aos parlamentares que acompanhem o caso, que está sob análise da justiça e que se engajem cada vez mais na luta contra os crimes de violência mulher. Ela foi morta provavelmente por feminicídio, existe um suspeito para isso e nós estamos lutando para que esse suspeito se torne réu. Então a Comissão de Direitos Humanos seria um veículo importante da sociedade, por fazer parte da sociedade, para a divulgação dessa causa junto ao Poder Judiciário. Essa pessoa tem que ter o direito de defesa, ela deve ser julgada e a gente quer que ela seja culpada e seja punida se for o caso e se a justiça aprovar. Nós temos uma preocupação muito grande que é com essas agressões às mulheres e quando a gente vê uma jovem de 20 e poucos anos perder a vida, desta forma a gente fica muito triste. Então agora nós vamos manter um contato com a advogada da família, com a pessoa que está cuidando da investigação lá na cidade que aconteceu o fato e a Comissão se colocou inteiramente à disposição da família para auxiliar dentro daquela forma da lei que seja de capacidade da Comissão. Não estamos pré-julgando ninguém, não vamos fazer julgamento, apenas ajudar a família em busca da justiça.